Começando mais um vlog do dia, vindo no mercado comprar as coisinhas pra minha dieta Eu estou super focada, no final de semana é meio complicado, mas na semana estamos seguindo firmes Ah, esse aqui não está na minha dieta, mas eu gosto de botar pra ir pra levar pra escola E ele não tem conservantes, é muito bom Vou pegar esse de goiaba também Eu queria achar sem glúten, mas não tem Achei meu bom e velho cuscuz Deixa eu ver qual é que eu gosto, eu gosto desse aqui, não transgênico Eu estou lavando desse Vou levar quatro pra quatro, porque se tem uma coisa que eu estou comendo nessa dieta é cuscuz Leva uma pipoquinha também Papel toalha Papel higiênico Será que eu vou levar um esmalte novo pra essa semana, hein? Pra fazer a unha Tô precisando de caderno, mas não sei se compensa se fizer aqui Ah, aqui é cola Saímos da supermercado e agora voltamos na academia A equipe da minha A equipe da minha A equipe da minha Cheguei com as comprinhas Só que antes de guardar vou comer Porque eu saí em jejum hoje Deixei o fraco desfiando Ou melhor, descongelando Aqui a loucinha tem pouca coisa Graças a Deus E deixei a carne pra almoço Porque eu quero fazer uma bolonhesa Com macarrão sem glúten E vou ver aqui o cuscuz Se já tá bom Deixar a cozinha dar um pouquinho Que eu tinha colocado cedo Mas daí não deu tempo E tem essa louça aqui que tá limpa Mas ó Não vou guardar não, não vai dar tempo não Isso aqui não é minha prioridade Na verdade enquanto o cuscuz cozinha Eu vou botar seus produtos de limpeza aqui mesmo Comprei umas coisinhas Que eu acho que tava Pra ter acabado Tem papel, mas ali também tem né Enfim Comprei outro desse aqui Toalha Comprei esse aqui também De produto de limpeza Fazendo aqui meu café da manhã 80 gramas de frango E 70 de cuscuz Dando esquentadinha Pra ter só um pouquinho de azeite Pra ajudar ele a esquentar Aí eu boto uma colher de chia Chega Aí eu vou misturar e comer café Sem açúcar Enquanto eu como Vou assistir um pouquinho Tu tem que conversar com ele pra saber Minha gente Eu tomei meu café da manhã Tô aqui O buchinho Já tá com Acho que ser disso Que eu tô fazendo a dieta E eu tô me sentindo mais leve Mas eu não sei se mudou Muita coisa na barriga não Mas assim Eu me sinto mais leve Talvez tenha abaixado um pouquinho Essa parte aqui também de cima Tá mais definida Mas agora eu vou Fazer meu devocional Estudar um pouquinho inglês E depois eu vou pra cozinha Pra dar uma ajeitada E depois eu vejo o que dá Pra fazer no resto da casa Que a prioridade é mesmo É uma cozinha fazer comida Aí depois eu me viro assim Com o resto de coisa de trabalho E o resto das atividades do dia Que eu também preciso desenvolver Dei uma pausa aqui Num estudo de inglês Pra eu buscar a dieta na escola E agora eu vou fazer o almoço Bem rapidinho Mas se colocar as canelas no fogo Eu vou dar uma limparinha aqui no fogão De cozinhar Eu vou usar esse veja aqui multiuso E vou limpar logo essa bancada aqui toda Não tava muito sujo Porque eu costumo deixar Mantenho limpo, né? É só mexer Cozinhar com a sujeirinha Que ficou do café da manhã E hoje eu vou fazer um macarrão sem glúten Com óleo bolognese Que é um almoço que tá dentro da minha meta E é gostoso Eu tento ir variando todos os dias São três opções de café da manhã Três opções de almoço E três opções de jantar Tipo, as refeições principais Tem essas três opções Então, todo dia eu tento comer algo diferente Pra não enjoar Mas a única coisa que eu repito bastante É o cuscuz Porque é algo que eu gosto muito Então, eu sempre tô repetindo Então, eu sempre tô repetindo o meu cuscuzinho Vou ficar essa panela pra fazer o molho E vou pegar essa outra pra cortar O macarrão vai ser um de feijão com arroz Sem glúten Aí eu vou colocar sal E um pouquinho de azeite Pra o macarrão me fregar Aí quando ferver a água eu coloco Não vou usar azeite nem nada Porque ela libera uma aguinha Vou fazer com a aguinha que libera mesmo, sabe? E os temperos vão ser tudo a olho Então, eu vou colocar assim O que eu acho que vai dar Colocar no salzinho Páprica Picante, páprica picante também Um pouco de orégano Um pouco de pimenta moída Pimenta do reino Coloral E vou colocar o restinho dessa cebola Com a água Que eu deixei pronta aqui na galadeira Alguém deve ter usado Eu já tinha deixado mais E agora não dá tempo pra fazer outro Acender o fogo E mexer na tela Ficar pronta Assim que eu acordo pra fazer o café da manhã Já deixa as carnes descongelando Aí fica muito mais fácil e rápido O almoço ficar pronto Quando a carne já tá descongelada Ó, então ficou assim Aí eu fico mexendo Até eu ver que ela já tá soltando Alguma aguinha Aí depois eu só coloco um extrato de tomate Que é mais saudável E pronto Enquanto dá uma soltadinha Eu vou guardar essas coisas Um pouquinho de coentro e cebolinha Pra dar um gostinho a mais Não vai atrapalhar em nada Mesmo sendo um molho bom E aí eu vou segurando Fala Do jeito que eu Fico que eu vou sentindo Também tenho que fazer uma salarinha Pra complementar Porque como eu tô de dieta Aí pode ser que eu sinta fome Que ela não faça nada além disso A água começou a ferver Eu vou colocar o macarrão E essa aqui urbana Não sei se tem outra marca Desse macarrão sem ruta Depois eu vou pro esse feijão Vou colocar esse extrato aqui, ó E coloco um pouco O molho fica nessa consistência E o macarrão mais 10 minutinhos Aí pronto Aí pra ele eu vou colocar um pouquinho De parmesão em cima E aí E aí E aí E aí E aí Eu escorro o macarrão e boto ele aqui para ficar mais fácil para todo mundo conseguir se servir. Meu celular está já descarregando, o iPad que eu estava usando não está quase descarregando, então eu vim para o quarto para eu terminar meus estudos enquanto o celular carrega, aí daqui a pouco eu vou tomar banho e começar a trabalhar, porque já são duas horas da tarde, 13h57, minha prima chegou e ela, por glória de Deus, ela viu a pia com o prato e está lavando, então, meu Deus, maravilhosa. Aí eu vou ficar aqui do ladinho da minha cama descansando, na verdade estudando, né? Porque se eu não me preparar para essa aula, minha filha machada, eu fico boiando. Estudar inglês é muito bom, mas assim, a preparação para a aula faz total diferença para mim. Então, bora lá. Pausa para resolver umas coisas de conta. E pagamento, sempre imprimir umas coisas. Aí eu vou tomar um banho, eu terminei de estudar, fiz atividade com o Ita. Aí eu vou tomar banho para começar umas gravações. Eu ia fazer um trabalho de libras, mas eu vou deixar para amanhã. Estou quase finalizando, eu peguei uma banana com whey e creatina e estou comendo como sobremesa. Estou comprando aqui uns produtos skincare que acabaram. E já são quase 5 horas da tarde, eu não fiz recordada. Quer dizer, eu fiz muita coisa, mas parece que eu não fiz nada. Gravar já já 4 vídeos e eu estou agoniada. Quando eu saio da minha programação normal, eu fico agoniada, porque tem coisas que eu... Assim, tudo que eu precisar fazer, eu fazia. Eu fiz, digamos assim. Mas tem essas coisas que eu preciso fazer diariamente que eu ainda não consegui. Então, assim que eu comer, eu vou logo tomar banho e começar as gravações para eu gravar esses 4 vídeos hoje. Hora do banho, finalmente. Já estou pronta, gravei acho que 5 vídeos e já estou assim, vou para a aula. Troquei o salto, resolvi botar uma rasteira e estou fazendo a janta com uma sopinha e cuscuz para mim. Uma sopinha para o resto do povo e um cuscuz para mim. Minha janta vai ser isso aqui hoje, cuscuz, carne moída e um pouco de salada, que no caso é tomate. Managed to save money over time. I had to make it down to the universe. I bought a housing for a very good price two years ago. So, when I sold it last month, I managed to make a profet. Perfect. Perfect. Well, we could go touch on the tickets, food and stuff. That would be. That would be really nice of you. Perfect. Cheguei em casa e fui aguar o resto do meu jardim, que não deu para aguar pela manhã. Vou dormir. Espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho comigo. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.